Começou a temporada de alistamento militar deste ano. As inscrições podem ser feitas até junho, sempre pela internet. Os jovens brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos em 2022, já podem cumprir a obrigação de se alistar no serviço militar. Este ano, as inscrições estão abertas exclusivamente no formato online. Para se alistar, basta acessar o site alistamento.eb.mil.br. É necessário ter em mãos CPF, carteira de identidade ou carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Para quem não tem acesso a um computador pessoal, a inscrição pode ser feita por um telefone celular instalando o aplicativo do Exército Brasileiro, disponível para os sistemas iOS e Android. As inscrições se encerram no dia 30 de junho. Quem não usa o nome registrado na certidão de nascimento, pode se alistar com o nome social. Nesse caso, a inscrição deve ser feita presencialmente. O jovem deve ir à junta militar com a certidão de nascimento, comprovante de residência, documento oficial com foto, como a carteira de identidade, profissional, de trabalho ou passaporte e um requerimento de uso do nome social. Quem não se alistar pode ter uma série de problemas, como a proibição de prestar exame ou fazer matrícula em qualquer estabelecimento de ensino, fazer inscrição em concurso público, obter carteira profissional e registro de diploma de profissões liberais, exercer qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação, ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municípios.